Olha, já disse que sou Otávio Narvaez. E já que ele não está, preciso que me dê informações detalhadas sobre o processo da minha esposa, Maricruz Olivares. Pra mim, o seu presente significa uma compra. E eu já repeti ao senhor, até cansar que eu não estou à venda e nunca vou estar. Mas, Maria Alessandra... Mas nada, senhor. Quer saber? Teria me agradado mais com um humilde buquê de flores. Seria como um insulto a você. Não, pelo contrário, teria sido o suficiente. E quanto à sua ordem de jantarmos juntos... Não, senhor. Não conte comigo. Eu tenho certeza de que isso não vai lhe causar nenhum problema. Porque, pelo visto, a coisa mais fácil do mundo pra você é conseguir companhia feminina. Ainda mais dando um presente tão caro como o que acabou de mandar pra mim. Não esperava essa reação de você. Mas é isso aí, Alteza. Me desculpe, não posso continuar falando com o senhor. Tenho coisas muito importantes pra fazer. Tchau. Senhor! A santa lhe contou tudo? Sim, eu já falei com ela. Então já sabe que a Marie Cruz não é nenhuma ladra. É uma pessoa muito boa. Olha só, eu sei que ela é boa, que é inocente. E se por acaso cometeu algum delito, foi por ignorância. Pela situação em que a deixei. Duvida dela? Mas se encontraram o colar da minha cunhada e outras coisas na cabana, eu não queria acreditar, José Antônio. Mas o que eu faço... Não escutou o que a santa disse? Foi uma armação. Sim, mas a Marie Cruz foi presa. E a Lúcia que retirou a acusação pra ela ficar livre. Acabam de me dar um relatório do processo da Marie Cruz. E a santa não tem provas do que diz. São apenas suposições dela. Patrão, a Marie Cruz foi uma vítima da sua família. Ela não roubou nada. Eles fizeram muitas coisas para prejudicá-la. Imagina que até me pediram para seduzir ela. Pra que fosse embora. Teobaldo. Hum? Não me respondeu se posso ir à capital. E pra que quer ir até lá? Eu já disse. Pra ver meus familiares. Araceli. Você realmente quer ir? Não quer continuar ao meu lado? Hum? Fala abertamente. Olha, eu não posso manter você contra a sua vontade. Eu só vou ficar alguns dias. Nada mais. Você sabe que eu fico muito triste com isso, não sabe? Eu vou voltar. Mas... Mas tem muito perigo na capital. Eu sei me cuidar. Bom, e... Quando você quer ir? O mais rápido possível. Tudo bem. Vou comprar a passagem de avião. Obrigada, Teobaldo. Muito obrigada. Tá, tá. Mas eu vou te pedir uma coisa. Se decidir não voltar... Liga pra mim... E me fala. José Antônio. Vou procurá-la. E vou encontrá-la. Mas ninguém sabe onde ela está. Está na capital. Ela está na capital. É, eu também acho que ela está lá. Ninguém nunca mais soube dela e nem da irmã Amudinha. Tenho certeza que vou encontrá-la. Você e a Santa plantaram uma dúvida em mim. Não sei de mais nada. E não sei quem está falando a verdade. Mas se quero saber, tenho que ouvir dos lábios da Maricruz. Vou sentir saudade de você. Eu também de você. Tomara que não se arrependa dessa decisão. Se é que vá embora definitivamente. Não. Eu não vou definitivamente. Araceli, eu não tenho nenhum poder moral nem material para te impedir. Nem mesmo se fosse realmente seu irmão, eu poderia fazer isso. Mas... Vou voltar, Teobaldo. Vou voltar. Volta, Araceli. Sabe... No dia em que você chegou... Um raio de luz e de esperança entrou na minha vida. Você fez nascer em mim o desejo de mudar. De ser alguém. E eu vou conseguir, Araceli. Você vai ver se for boa e voltar para cá. Porque eu... Eu vou te dar uma vida só de felicidade. Por que ele não consegue entender que a minha felicidade... Está em amar o Eduardo? Eu nunca fui um homem violento. Eu não sei por que agora a senhora Carola quer me colocar nessa situação. Porque a mendonça está nos fazendo muito mal, Tony. A sua irmã me deu um prazo de três dias. É, eu sei que é pouco tempo. Não sei, seria igual se me desse três meses ou três anos. Eu sei que vou fracassar. Além do mais, eu não quero problema com a polícia. Eu sabia que você era covarde. Nesse caso, sim. Isso é uma pena. Eu vou falar com o Teobaldo. Ele, sim, pode fazer esse trabalho. Não, ele não vai querer. A Carola falou com ele e ele se negou totalmente. Ai, Tony, só você pode ajudar a gente. Ela tem que ir. Para o bem de todos nós. A mendonça tem que ser mandada à Ilha Dourada. Entende, por favor. Mas de qualquer maneira, assim que puder, eu vou falar com o Teobaldo e ver se eu convenço. Ai. Quem está dizendo a verdade? O meu irmão e a Lúcia? Ou a Santa e o José Antônio? A Lúcia sempre a odiou. E pode ter inventado toda essa história para se desfazer dela. Mas a Santa e o José Antônio sempre gostaram dela. E podem mentir para defendê-la. Será que a Maricruz foi capaz de roubar? Será que a Lúcia e o Miguel foram capazes de uma mentira tão grande? Ai, não. Eu estou com muita vergonha, Otávio. Ah, não, Maricruz. Eu não vou ficar na curiosidade. Me deixa te ver. Não, peraí. Peraí, peraí. Vem, vem. Eu estou com vergonha. Vem aqui e fica direitinho. Vem. Por favor. Por favor. Também gosta de mim assim? Maricruz, assim gosto mais ainda. Tá, para de se preocupar, Miguel. Esse momento tinha que chegar e se já chegou, então melhor. O Otávio vai embora para sempre. Até que enfim, poderemos viver em paz. Diz que vai para a capital procurar a Maricruz. Bom, se a encontrar, coisa que eu duvido, ela já será outra. E ele também. Ah, mas a Maricruz vai contar a versão dela das coisas. Vai ser a palavra dela contra a minha e contra a da lei. Porque a Maricruz está fechada como uma grande ladra pela polícia. Esse fato ninguém vai poder mudar. O colar apareceu na cabana dela e ninguém pode esquecer. O que a Maricruz disser, ou o que a Santa possa ter dito, não me preocupa. Além disso, o Otávio nunca vai encontrá-la. Aliás, a Santa vai ter que responder pelo que disse. Acusou você de ter culpa no incêndio da cabana lá do seu Ramiro. Mesmo eu sentindo muito, eu vou ter que agir. Como? É. Eu vou obrigá-la a aprovar diante da polícia a acusação. Olá. Entra, Teobaldo. Ah, muito, muito obrigado. Eu vim procurá-la porque eu quero que me dê um conselho. Com muito prazer. Senta, por favor. Tá, obrigado. Muito obrigado. Pode falar. Bom, eu preciso falar sobre a Araceli. Ah, problemas com o piloto. Ela quer ir pra capitão. E vai deixá-la ir? Eu não quero que ela vá, mas... Com que direito eu posso impedi-la? Ela diz que quer visitar uns familiares, que está entediada na ilha. Bom, eu... Eu entendo, é... Ela não consegue se adaptar à solidão, por mais que eu tente animá-la. Sei. Meu receio é que... Que ela não volte. Posso falar com ela? Ah, é o que eu ia pedir a você. Fale com ela. Aconselhe ela a voltar porque... Em nenhum lugar ela vai estar melhor do que comigo. Sabe, é claro que é lógico que... Enquanto ela não se casar... Isso é. Concordo quando diz que em nenhum lugar ela vai estar melhor. Eu vou falar com ela. Esquece tudo isso, Miguel. Não, não, Lúcia. Foi uma acusação muito grave. Eu estou dizendo pra esquecer. Eu não quero mais problemas, só tranquilidade. Quero e desejo me ocupar do meu filho e não andar entre polícia e processos. Eu sei que não tive nada a ver com o incêndio. E imagino que você também. Não, mas é claro que não. Mas a Santa, ela... A Santa já está muito velhinha e defende a Maricruz como ela sempre fez, sem se importar em quem pisa. Se não lhe dermos bola, é mais do que suficiente. Ignorá-la. Deixa. Pronto. Além disso, eu não acho que tenha coragem pra mandar prender uma velhinha de mais de 70 anos de idade. Vai, esquece a Santa, meu amor. E vamos viver finalmente com tranquilidade. Temos que esquecer o passado. Pode entrar. Ah, por favor. Araceli! Fala! Ah, por favor. A senhorita quer falar com você. Sobre o quê? Ah, bom, é... Ela mesmo vai te dizer... Eu... Eu tenho que cuidar do Jardim das Rosas. Ah, se me permitir, eu vou me retirar. Fica à vontade. Depois nós vemos. Sim, sim. Obrigado. Eu sei que você quer ir pra capital. E isso tem algum problema? Você quer ir pra lá pra ficar livre, pra se encontrar com o piloto. Acho que agora sim vou demorar muito a voltar por aqui. Mas desejo de todo o coração que a fazenda continue progredindo... E que você, meu irmão, se livre de todas as dívidas. Quando as coisas normalizarem, eu vou começar a te mandar de novo mensalmente à sua parte. Não, não precisa, Miguel. Melhor reinvestir o dinheiro. Peraí, Otávio, nós... Faz o que eu digo, Miguel. Você agora tem um filho. E talvez tenha outros. Eu já ganho o suficiente pra viver. E aprendi a gastar menos.